Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária, eu trago pra vocês fragmentos do livro sobre nada, do gigantesco poeta brasileiro Manuel de Barros, esse poeta vindo do coração matogrossense do Brasil. Sem mais delongas, passemos a palavra a Manuel de Barros em seu livro sobre nada. O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada. Foi o que escreveu Gustave Flaubert a uma amiga em 1852. Ali se vê que o nada de Flaubert não seria um nada existencial, o nada metafísico. Ele queria um livro que não tem quase tema e que só se sustenta pelo estilo. Mas o nada de meu livro é nada mesmo. É coisa nenhuma por escrito. Um alarme para o silêncio. Um abridor de amanhecer. Pessoa apropriada para pedras. O parafuso de veludo, etc, etc. O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras. Fazer coisas desúteis. O nada mesmo. Tudo que use o abandono por dentro e por fora. Eis mais fragmentos do pólen aspergido por Manuel de Barros. Eu pendurei o bem-te-vi no sol. O que o nosso avô falou. O olho no gafanhoto é sem princípios. Nosso avô perguntava. Será que fizeram o beija-flor diminuído? Só para ele voar parado? De novo o nosso avô. Grilo é um ser imprestável para o silêncio. Sol obscuro nos senti-la. De tudo haveria de ficar para nós um sentimento longínquo de coisa esquecida na terra. Como um lápis numa península. Meu irmão veio correndo mostrar um brinquedo que havia inventado com as palavras. Era assim. Besouros não trepam no abstrato. Formiga é um ser tão pequeno que não aguenta nem neblina. Bernardo me ensinou. Para infantilizar formigas é só pingar um pouquinho de água no coração delas. Hã! Achei fácil. A voz de meu avô Arfa estava com um livro debaixo dos olhos. Vô! O livro está de ponta cabeça. Ara! Estou deslendo. O frio se encolheu nos passarinhos. Oh, noite congelada de jacintos. Eu estou transida de pétalas. As árvores me começam. Uma violeta me pensou. Me encostei no azul de sua tarde. E pensar que a gente cessa é íngreme. E é íngreme. Minha alegria ficou sem voz. Eu queria avançar para o começo. Chegar ao criançamento das palavras. Lá onde elas ainda urinam na perna. E sei de Charles Baudelaire que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas. Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do Mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam. Os pequenos invólucros para múmias de passarinhos que os egípcios faziam acho mais importantes do que o sarcófago de Tutankhamon. O homem que deixou a vida por se sentir um esgoto acho mais importante do que uma usina nuclear. Prefiro as máquinas que não servem para funcionar. Quando cheias de areia de formiga e musgo elas podem um dia milagrar de flores. Os objetos sem função têm muito apego pelo abandono. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Era um prego sozinho e indiscutível. Podia ser um anúncio de solidão. As pobres coisas do chão mijadas são mijadas de orvalho. Represente que o homem é um poço escuro. Aqui de cima não se vê nada. Mas quando se chega ao fundo do poço já se pode ver o nada. Perder o nada é um empobrecimento. e por fim o último grão de pólen de Manuel de Barros que eu selecionei para vocês. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada mas só a poesia é verdadeira. Pessoal trechos simplesmente formidáveis do poeta matogrossense Manuel de Barros. Esse a quem o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade chamou de o maior da literatura brasileira na poesia. Se vocês gostaram desses trechos do poeta Manuel de Barros em seu livro sobre nada eu peço que vocês deem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem pelas redes sociais e tragam seus comentários aqui para esse vídeo para que eu possa conversar com vocês. E se você está assistindo a esse vídeo chegou ao canal pela primeira vez se inscreva no meu canal toque a sinetinha para poder receber as notificações e seja sempre muito bem-vindo e bem-vindo às leituras literárias aqui do meu canal do YouTube. Pessoal até a próxima gente tchau tchau Tchau! Tchau!